Live de conteúdo vale a pena? Live de conteúdo tem futuro? É uma pergunta que eu sempre me fiz e sempre eu gostaria de compartilhar ela com alguém. Pelos títulos lá, quando chega a notificação, tá escrito lá, live ensinando a fazer boneco de argila, live ensinando a pilotar avião, tá? Sei que também é exagero, mas aí eu fico pensando, um conteúdo que dura duas, três horas, uma hora e meia, será que quando a pessoa digita lá na busca do Google ou do próprio YouTube, aí cai esse vídeo lá, a pessoa vai parar para assistir esse conteúdo para tirar uma dúvida que tem lá? Que aí você leva em consideração que existem outros vídeos assim com este conteúdo, mas com muito menos tempo, aqueles chamados vídeos de playlist de três minutos, vídeos de três a cinco minutos, será que a pessoa vai preferir optar por um vídeo desse de duas horas ou mais do que assistir um vídeo de conteúdo verdadeiro? Eu acho assim que a pessoa pode parar para assistir uma live de conteúdo se ela for organizada, estilo um collab, se ela for em formato de collab, se a pessoa se organizar ali com uma galera, pegar uma vibe ali de uma turma ali, para entrar junto e já começar desde o início, falando ali do tal conteúdo que quer trazer para a live, pode ser que dê certo. Mas por outro lado, uma hora vai começar a aparecer aquelas pessoas na live, que só estão ali para conhecer novos inscritos, para falar da saúde do papagaio, da saúde da tartaruga e vai tirar o foco da live. E uma pessoa que está procurando ali um tutorial, uma dica para assistir naquele exato momento, não vai querer perder tempo vendo a live, vai preferir aquele videozinho de três a cinco a sete minutos. Portanto, eu acho muito difícil. É claro, pode dar certo, mas com uma organização, essa que eu acabei de mencionar, que as pessoas se organizem antes nos chamados grupos, para que venham junto na live aí, para que desde o início o conteúdo seja mostrado. Porque é só aquele tempinho ali, inicial ali, a live começará dentro de alguns instantes. Só ali a galera já cansa, meu, de esperar que as pessoas andam muito ansiosas hoje em dia. Até para assistir um vídeo, um vídeo de conteúdo verdadeiro. Se a intro for grande, se tiver muita lenga-lenga, muita falação no início, a pessoa já troca por outro vídeo. Portanto, espero que tenham gostado desse meu conteúdo também, apesar de curto, mas foi só uma passada rápida. Se gostou, não deixe de deixar o like, se inscrever para assistir outros vídeos deste mesmo naipe, aqui neste humilde canal. Valeu!